Só porque eu falo de drogas e armas, eles marcaram, eu sou inimigo Só que só falo, não ajuda em nada, cês tão igualado, cês são tudo bandido Filha da puta, que porra maluca, sequestraram minha caga, cês são tudo fodido Tô de marola, pura hipocrisia, tô olhando de cima, muro frágil caindo Presidente disse que quer me ver, no meio da lama para apodrecer Invadir a rua ou anoitecer, buscando algo pra brincar e esconder Copos bem difíceis de se esquecer, Mari Marighella não volta a nascer Copos bem difíceis de se esquecer, Mari Marighella não volta a nascer Sem pagar meus mano, pagar meus mano, o conto perfeito não tá em segundo plano Papaga meus mano, papaga meus mano, oitenta facada não tá em segundo plano Realidade, isso já é complicado, na madrugada levando outros valdo Realidade, isso já é empilado, o rebeca tá pra acabar com esses otário Paga meus mano, paga meus mano, viaturas já deram tiro aqui na porta Paga meus mano, paga meus mano, quase acerta nos negros Só porque eu falo de drogas e armas, eles marcaram eu sou inimigo Só que só falando ajuda é inato, cês tão igualado, cês são tudo bandido Filha da puta, que porra maluca, sequestraram minha caga, cês são tudo fodido Tô de marola, pura hipocrisia, tô olhando de cima, muro frágil caindo Tchau 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 Tchau.